Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha Que Fácil Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal, trazendo mais dicas para vocês. O Igor, que adquiriu o Mi 9, está usando ele há mais de uma semana. E eu vou trazer aqui, graças a ele, mais 5 super dicas do Mi 9. Essas dicas aí, eu tenho quase certeza que vocês vão curtir demais. E a primeira dica que eu vou falar é do botão assistente, galera. O botão assistente pode ser personalizado. Você vai lá nas opções configurar. Vamos fazer aqui o procedimento. Clicando em configurar. Depois tem configurações adicionais. Você clica em configurações adicionais. E aí tem a opção botões e atalho. Depois o botão A. Aqui você vai poder personalizar, galera. Aqui tem as opções. O primeiro, segurando o... ao pressionar o botão. Tem a opção pressionar e segurar. E você pode escolher uma dessas opções. E eu tenho a última opção aqui, que é pressionar duas vezes. Então você pode adicionar aí mais duas funções, ficando com três funções no seu botão assistente. Essa dica é ótima, galera. Vocês podem estar usando aí. É muito legal essa dica. A outra dica que eu vou falar é sobre a animação da biometria, né. Quando você vai destravar, você vai poder mudar essa animação. Então você clica aí em configurar também. Tem a opção bloqueio de tela e senha. Você vai achar ela aí. Depois, gerenciamento de impressão. Gerenciar impressão. E aí você vai ter as opções. Se eu colocar assim aqui. E aí depois tem a opção aí da animação da impressão digital. Você vai clicar nela. E nessa animação, você vai poder escolher entre essas quatro. A padrão e essas quatro, essas outras três aqui. É muito da hora essa dica também. Vamos poder personalizar. Com certeza vai ter mais opções aí mais pra frente. Uma outra dica que eu vou falar que é bastante legal aí pra quem curte um joguinho aí, né. Vou falar do Game Turbo. Ele é um aplicativo nativo do celular. O Game Turbo você vai automaticamente fazer com que o seu jogo vai ser, como diz, otimizado. Então, eu tô abrindo esse jogo aqui de exemplo. Onde você pode parar as notificações. Você pode gravar o jogo. Você pode, essas notificações que aparecem, você não vai ser interrompido. Você pode configurar todas essas opções. E o jogo aqui mostra as informações da GPU. Do processamento, do FPS. Então, é uma dica ótima aí pra quem curte jogar. Use aí o Game Turbo, o aplicativo nativo. A outra opção que temos aqui é o acesso rápido. O acesso rápido é uma dica legal também. Esse acesso rápido, na verdade, são atalhos que você chega nele pra poder acionar a opção de um acesso mais rápido. Alguma opção que você queira. Então, por exemplo, aqui tem o padrão. Você pode personalizar esse acesso rápido. Então, basta você confirmar aí em configurações, configurações adicionais e acesso rápido. A outra opção que temos aqui, e a última desse vídeo, é o Mi Cloud. O Mi Cloud aí é como se diz o Google mesmo. Mas é da Mi. Então, Mi Cloud você pode, se você acontecer de perder esse celular, acessando a sua conta Mi Cloud em qualquer lugar, você pode bloquear o seu aparelho. Você, se você acha que perdeu dentro de casa, por exemplo, no Mi Cloud você pode simplesmente clicar para localizar o aparelho. O aparelho irá fazer uma chamada. Então, tem muita dica. Essas foram as cinco mais legais aí que a gente separou pra vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, olha que eu faço tutoriais pra não perder mais nenhuma dica. Valeu, galera. Fui!